Na quarta-feira, o tempo volta a ficar mais abafado aqui no Paraná. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. Uma onda de instabilidade que vem do Rio Grande do Sul avança sobre a faixa leste do Paraná. Nas demais regiões, o sol predomina e junto com os ventos que vêm da região norte, a expectativa é que o período da tarde seja um pouco mais quente. Vamos checar então como ficam as temperaturas em algumas das nossas cidades. Guarapuava, termômetros entre 14 e 27 graus nesta quarta-feira. Em Jacarezinho, mínima de 17, máxima de 31 graus. Marialva tem mínima de 19 e máxima pode chegar aos 32 graus amanhã. Santo Antônio do Sudoeste, termômetros variando entre 19 e 30 graus. Catanduvas, também mínima de 19, máxima 29 graus. E aqui em Curitiba, mínima de 14 e a máxima deve chegar aos 26 graus amanhã.